War Spear Online é um jogo hardcore em pixel art no mundo aberto cross-plataforma, com missões e aventuras em digos impressionantes, eventos clássicos de clãs e várias localizações de incrível beleza. Faça amigos, melhore suas habilidades e explore junto com milhares de jogadores ao redor do mundo. Basta se inscrever gratuitamente e mergulhar de cabeça neste mundo 8-bits insano de War Spear Online, que está aguardando por você. O que está acontecendo também é o seguinte, eu não vou ter tempo de trazer Terraria Calamity nessa semana, que está muito corrida, com muita coisa para mim fazer em outros serviços, não aqui no Price Key to Play. E como a série Terraria Calamity é um pouco mais difícil, um pouco mais demorada de produzir os episódios, nesta semana vamos ter dois episódios de Terraria Mobile, beleza? Para a felicidade de muitos e a tristeza de alguns. E o desafio lá, como eu já disse, deu tudo errado. Deu tudo errado, apareceu um monte de comentário na minha caixa de spam de gente pedindo Terraria, porque as outras pessoas que entenderam o desafio começaram a denunciar. E foi engraçado, pelo menos. Foi uma boa experiência, valeu, galera. Eu não levei dano de queda disso? Que bom, que bom. Eu nem queria. Eita, preso! Ventilador caiu em cima da garrafa d'água, que invasou água para todos os lados. Gravação aqui. O mundo está acabando, mas o vídeo tem que ser gravado. Então temos aqui o metrô do submundo para explorar, que causou muito caos. E eu espero que não cause mais caos. Por favor. Tem recursos minerais aqui importantíssimos, que eu preciso encontrar. Tipo isso aqui. Opa, já aparece um cobrezinho aqui no meio do caminho. Depois do cobre parece que tem ferro de novo. Vou reclamar, vou nada. Isso aqui é qualidade. Opa, ferro nada. É ouro? É o que eu estou vendo, senhoras e senhores. Nosso mundo não terá platina? Será ouro? Na verdade, eu não sei mais o que é isso. Deve ser só ferro de novo. É ferro. Caramba, que confusão mental, hein? Opa! Lavei slime amarela maligna. Eu tenho ataque ranger agora, meu. Tenho que mostrar quem é que manda aqui. Toma. Toma. Errou! Toma. Acertou. Boa. Vai. Vai. Ih, errou. Errou. Ah, usando a mira automática. Na moral. A mira automática do Bombaio é melhor do que eu. Nisso eu não tenho dúvida. Vamos ver. Nossa, errou feio. Mas lá é a mira do caramba, velho. Não, não é para subir no carrinho, não, filha. Deixa para lá. A mira automática não deu muito certo, não. Vamos pegar mais Silva aqui, ó. Famoso Silver. A pratinha bonita. Fazer uma picareta de prata seria legal, né? Pelo menos uma espada. Ixi, ixi. Lá vem a doida. Ó, o final da vez vai me perseguindo mesmo, hein? Olha que slime sapeca. Mineração todo dia. Que agonia. Só no esquemia para acertar essa slime malandra. Difícil. Aí, batei ela. Enquanto isso, alguma coisa está vindo pela minha escuta. Quero água de novo. Essa água maldita já me causou problemas no passado. Estou aqui de novo. Espera aí. Mantenha calma. Mantenha calma. Vai dar tudo certo. Primeiro, escava. Eu estou escutando o barulho de... Matei o rato, meu. Cava para a lateral. Depois você cava para cima. E mantém o controle da situação. Mas cava bem para a lateral. Agora cava para cima. Rápido. Aí, recuperando o oxigênio. Boa, boa, boa. Encontrei um buraquinho no fundo da aguinha, mesmo no escuro. Maravilha. Não vou morrer aqui dessa vez. Está vendo? Com calma a gente chega lá. Lá onde eu não sei. Pelo menos a gente não morre, né? Essa é a verdade. Opa! Pedrinhas preciosas ali em cima, hein? Aqui está a ametista sonhada. Tudo bem. Na verdade, é a mais insignificante das pedras preciosas. Ainda assim, terá sua função. Vamos lá. Não caia na água de novo, hein? Se bem que agora eu posso cair. Tem o túnel para voltar. Não, mas não entra no carrinho, mulher. Não, você vai morrer porque você entrou no carrinho, mulher. Filho da mãe, Agnes. Não fica entrando no carrinho, desgrama. Ah, velho. Perdi o ouro, velho. O ouro, velho. Para de entrar no carrinho sem querer. Porcaria, velho. Que injusto. Isso é muito injusto. Ah! Vamos derreter as barras que eu consegui. Ver se eu consigo montar algo que presta. Eu vi que muita gente está tendo problema de acabar craftando coisas que não deveria. Após ficar clicando várias vezes aqui. O segredo para resolver este problema é segurar o botão de criar. Aí a gente cria só a quantidade máxima de barra, certo? Eu criei uma espada extra? Não, não criei. Beleza. Então assim funciona aquela beleza. Legal. Então vamos fazer as barrinhas aqui. Fiz a de cobre. Fazer de prata. Maravilhoso! Vamos fazer também barras de ferrito. Lindo, fô. E aí várias receitas aparecem aqui. Ah, mas conseguiu entrar uma slime dentro do buraco da minha casa de tatu. Daqui a pouco ela está aqui dando cabeçada na gente. Vamos criar isso aqui, ó. Heavy Roach Bench. E vamos sair do menu para matar esse slime. Enxereta. Oh! Cadê meu arco? Eu joguei meu arco fora? Ih, rapaz. Na hora do pano, eu tentei soltar... Fazer... Não sei o que aconteceu. Cadê meu arco, velho? Deixa eu só colocar essa workbench aqui. Depois eu mexo com ela. A gente vai usar ela para construir blocos depois. Para começar a construir nossa casa. Mas, meu Deus do céu! Cadê meu arco? Não basta me roubar o gold. O jogo quer roubar o meu arco de ferro. Caramba, que botão que eu apertei? Acho que foi o quê, né? Aí, peguei flecha de madeira, na verdade. Não peguei o arco, não. Onde que eu joguei meu arco, velho? Na hora do pânico, velho. Tentando sair do carrinho. Eu apertei todos os botões. Cadê meu arco? Tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo? É ele aqui? Aí, arco de ferro! Que meu Deus, viu, mano? Meu rapaz do céu. A slime safada que me pegou o gold está aí ainda? Eu já recuperei o gold. Eu não recuperei gold nenhum. Será que é morcego não, velho? Ainda bem que eu fiz esse túnel. Eu vou usar ele muitas vezes, aparentemente. Ô, morcego, você... É mó vivudo, velho. Não, entra no carrinho, Agnes. Será que se eu clicar neste botão... Sei lá qual mesmo. Qualquer. Esse mais. Se eu apertar no mais, eu acho que eu paro de ficar entrando no carrinho sem querer. É o teste, né? Veremos. Eu gosto tanto de dar um tibum nessa piscina. É, não. Adianta o esquema que eu falei do carrinho, viu? Ela sempre vai entrar. Ah, não. Mas é porque saiu aqui o mirar. Esse é um botão que vai... Coisar com velocidade. Estouro escuro! Ah, eu vou morrer de novo. Eu não acredito. Você não está com o meu dinheiro. Você não está brilhando, né? Mas ali embaixo tem umas moedas. Talvez a memória de gold esteja ali embaixo. Vou pressionar a H para tomar a poçãozinha. E vamos com a cara e com a coragem. Vai para lá, slime. Pula, pula. Isso, isso. Desce, desce, desce. Pega, pega. É o gold? É o gold! O gold está na mão de novo. Não, não, não. Eu vou morrer de novo, não. Sai. Vambora, vambora. Vambora! Estou aqui só no pulo estilo megavei, tá ligado? Uma hora eu chego lá. Não, não. Eita. Aparentemente em casa estou agora. Eu ainda estou bem carente de recurso. Não está na hora de craftar melhorias. Então vamos ver se eu consigo construir um pouco da minha casa, né? Os NPCs estão me fazendo falta. Eu preciso deles. Nessa heavyweight bench a gente pode fazer umas pedras mais legais. Tipo essa placa de pedra. Placa de arenito? Que bloco era este mesmo? Deixa eu ver. Ih, dá para fazer um. A grande quantidade. Fazer meus blocos de pedra aqui. Deixa eu ver se vai ficar bonito ou como chão. Lindíssimo. Fazer um chão de dois andares? Eu nunca faço isso. Ô, Lucca, mas você já vai fazer um negócio meio complicado. Um mundo meio grande aí, cara. Você tem certeza que você vai fazer com dois andares de blocos? O que eu vou fazer vai ficar estiloso. Tampando o caminho antigo. Pois vamos entrando agora pela mesma abertura para as cavernas. Fiz uma linha paralela. Isso aqui vai me ajudar a medir mais ou menos a altura que eu quero. Esse túnel, ponte, barra casa e um monte de coisa misturado. Ih, está chovendo. E tem um olho maligno. Me malignando. Meu Deus, está tirando muita vida, rapaz. Eu vou embora daqui. Ai, caramba, ele entrou. Vai mexer com quem está quieto. Ah, meu Deus. Ele está vindo. Sai daqui. Sai daqui. Morre. Morreu. Boa. Bom, para voltar lá para fora e fazer construção, vou esperar ficar de dia. Enquanto isso, vou melhorando o meu buraco para o subterrâneo. Bom, acho que o buraco está legalzinho por enquanto. Consegui deixar todas as plataformas na mesma altura. Isso é uma coisa que eu sempre quis fazer e nunca consegui nas outras tentativas. Eu quero ver até onde eu vou ter paciência. Porque esse mundo é muito grande. Mas, olha, que bonitinho. Um bolinho, um subinho. Um subinho? Uma subidinha. Um bolinho, uma subidinha. De boinha. Todas as plataformas na mesma altura. Tudo bem que a galera do toque vai ficar triste nesse final aqui. Vai fazer o quê, né? Fazer o quê? Não vou refazer tudo, não. A chuva continua brava. Eu também estou bravo. Estou bravo ainda. Estou bravo porque tem coisa para fazer ainda nesse lugar aqui. Tenho que imaginar qual altura vai ser. Esse túnel e etc. Eu acho que essa altura está boa, né? No lugar que eu estou colocando plataformas, eu posso colocar blocos. Eu acho que já vai ficar bom, viu? Meio apertado, mas não posso deixar o negócio muito grande também. Porque vai dar muito trabalho, mano. Tem que ter dó. Tem que ter dó do Lucan. Então, já tira essas plataformas que eu comecei a colocar aqui. Vamos já colocar as duas camadas de bloco externas. Quanto slime, hein? Que maravilha. Ih! Ah, não gostei. Os blocos estão saindo inteiriços nessa altura aqui. E agora? Eu não queria. Quer dizer, ou sai inteiriços em cima e embaixo, ou sai partido em cima e embaixo, né? Bom, ficou legal assim. O que vocês acham? Eu vou deixar assim por enquanto. Diferente. Porque se vocês verem, é o mesmo bloco que eu estou usando tanto em cima quanto embaixo. Só que aqui ele está dando uma divisão no bloco. Aqui não. Os blocos estão saindo inteiros. Vocês gostaram disso? Ou preferem diferente disso? Eu vou deixar uma enquete aí pra vocês. Próximo vídeo, a gente vê o que vocês escolheram. Deixar quatro opções. É muita opção, né? Mas vai ser. Inteiro em cima e embaixo. Inteiro em cima. Quebrado embaixo. Quebrado em cima e embaixo. Quebrado em cima e inteiro embaixo. Vamos ver o que vocês vão escolher. Pelo visto ficou meio confuso. Inteiro, quando eu falo, é que nem está aqui em cima. E quebrado é quando está aqui embaixo. Quando os blocos estão repartidos. Quando uma camada dupla fica com essa aparência, ela está quebrada. Quando uma camada dupla fica com essa aparência, ela está inteira. Ah, vocês entenderam. Eu sou meio confuso às vezes pra explicar as coisas. Mas no fundo, no fundo, vocês entenderam aí. Voltem com responsabilidade. Fazer umas casas emergenciais aqui por enquanto. Com fundo de madeira mesmo. Espera aqui, peixe doido. Como você entrou aqui, hein? Mas como eu estava dizendo. Fazer um plano de fundo aqui padrão. Fazer umas casinhas padrões. Só pra desenrolar esse começo aqui. Então eu fui lá na craft station, né? Na craft table mesmo. Peguei a madeira e transformei nesses planos de fundo de madeira que vocês estão vendo agora. Que tem o nome de parede de madeira. E depois é só colocar aqui. De boinha com smart cursor. Acho que tá bom por enquanto. Ah, o que eu faço agora? Eu vou fazer paredes de plataforma. Isso aqui já vai ser considerado uma casa pra NPC. Desde que eu coloque os outros móveis que estão precisando. Eu vou fazer de qualquer jeito, sem medir. Sem fazer no tamanho certo. Como eu disse, são casas emergenciais. Apenas pro início aqui. É só precisar agora de mesas e de cadeiras. Craftar isso aí é sossegado. Então as mesas estão na mão. Um, dois, três, quatro, cinco cadeiras. Pronto. Tudo certinho. A gente coloca aqui as mesas. Essa mesa do terrário é muito alta, velho. Você é maluco. Olha a altura da mesa, velho. Tá batendo na minha visão. Na altura dos olhos da personagem, velho. Tá doido. Pronto. Coloquei todas as cadeirinhas também. Tá tudo muito assimétrico, eu sei. Tá meio triste. Não tá bonito de ver isso. Mas um dia melhora a situação. Vamos ver se tá sendo considerado casa isso aqui. Como? A gente clica aqui. Clica na casinha. Clica na consulta. E clica aqui. Este não é um alojamento adequado. Tá vendo? É um lixo de uma casa. Não tá funcionando! Ah, não. O que eu fiz de errado? Mas tá tão legal. Geralmente a gente precisa de porta ou de plataforma, né? Pra ser considerado uma forma do NPC sair da casa. Não precisa de porta, porque tem plataforma pra caramba. Então o que tá dando errado? O que eu fiz de errado, velho? Será que eu preciso mandar uma camadinha de madeira por cima aqui, cara? Não sei. Eu sei que chegou um olho biruto aqui querendo me atacar. Fazer um teste aqui. Criar mais um pouquinho de paredinha. Bater este olho. Encherido. Ai. Tá vindo. O bicho tá bravo. Queima aí, bonitão. Queima. Acabaram minhas flechas de fogo. Você tomou minhas flechas. Não acredito. Olha o maldito. Jogar uma camadinha extra aqui que a gente nem enxerga o que tá acontecendo. Mas a gente tá colocando. Mais ou menos, né? Na verdade. Porque a altura não tá permitindo. Tá, tá sim. Pronto. Coloquei. Parede de madeira por trás do bloco também de pedra. E agora? Eu tenho uma casa ou não tenho? Não! Ah! Será que tá pequeno? Não tá pequeno. Eu já vi casas tão menores do que isso. Ó, tá colocando parede de terra. Fala se eu não sou um terraplanista. Não pode fazer isso não, Luca. Porque a parede de terra é parecida com a parede de madeira, né? Na verdade não tô parecida. Só a cor que é a mesma. Mas vamos fazer de conta que é parecida pra mim passar menos vergonha. A parede de terra eu acho que ela não conta como uma parede pra residência. Não é padrão, pelo menos. A criada pela gente, talvez, talvez. Não é da dúvida. A gente refaz tudo de novo aqui. Tira a parede de terra. Coloca a de madeira. Vamos lá. Tem duas cadeiras, duas mesas, duas tochas. Uma grande casa aqui. Isso é uma casa ou não é? Não é? É. É. Ah, que droga. Voltarei para as minhas aventuras do subterrâneo, pois estava muito mais emocionante. Mas pera aí que dessa vez eu vou pensar. Eu vou guardar o meu dinheiro. Ei, gold. Ei, silver. Fiquem aí, tá bom? Pronto. Agora sim. Agora sim. Mas eu gosto de cair aqui. Aqui tem muito ferro. Vamos pegar. O que? O que tá acontecendo? Ah, lógico. Ah. Droga de slime. Tem uma água viva na minha frente. Devo matá-la. Finalmente, palitinhos aquáticos. Da onde que vem essa slime? Tem uma piranha ali já, hein? Não, não. Não, sai slime. Sai slime. Sai slime. Não, piranha. Sai piranha. 40 de... Não dá, velho. Não dá. Eu sou feito de papelão nesse começo aqui. Qualquer coisa me mata. Vamos lá, vai. Derrete mais barras de ferro. E aqui apareceu o peitoral de ferro. Na verdade, a cota de malha de ferro. Vamos criar. Já foi todo meu ferro. Mano, esse jogo é muito careiro. Ele gasta muitos elementos. Cara, foi todas minhas barras de ferro pra fazer uma cota. Ah, pelo menos eu posso pular agora de dois de defesa. Ah, mãe, que droga. Pra três. Não vai ajudar tanto. Eu não queria fazer isso, mas eu tô ficando sem opção. Vou fazer o elmo aqui. De cobre. Pra um de defesa. Oh! Tá, vai fazer diferença. Pra quem tá morrendo pra qualquer coisa. Clica duas vezes e equipa automaticamente. Roupas combinando. Equipe armadura nos três espaços disponíveis. Cabeça, peitoral e pés. Tá, mas não tá combinando, viu? Porque eu tô usando o elmo de uma coisa. O peitoral de outra e calça de outra. Visual excêntrico. Mas é isso aí. Acho que já dá pra encerrar. Joguei por uma hora aqui o jogo novamente. Bastantes aventuras aí no subterrâneo. A gente tá começando a dar mais forma ainda pra nossa casa. Que tá feia pra uma desgrama. Não tá funcionando a moradia pros NPCs. Mesmo assim, a gente tá tentando. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço e... Fui! Valeu! Meu Deus, vou me matar. Pra que que eu fiz isso, né? Pra que que você fez isso? Pra quê? Tá tudo bem. Tá tudo bem.